Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri de onde está, de rede social. Quando não tem um van, mas sobre o que eu não sei, eu tenho que ser o que é igual. Mas nós temos que seguir vivos. Como eu não posso trabalhar, como eu não posso fazer outra coisa. Eu não posso fazer outra coisa. Mas eu não posso fazer outra coisa. Mas eu como uma mãe solteira, eu tenho que survive. Então, eu estou aqui com um bom momento, com nós como Bonerianos, nós estamos unidos para mostrar a Holanda com o rei. Aqui nós temos que ter atenção, e no ano de 2023, de juli, agora a visa vai ser menos valida. Mas agora. Tem muita textos, atos. Então, eu acho que mais ou menos que a visa, mas eu tenho um raporto aqui, tenho um monte de informação, todas as informações que eu conheci, na Holanda, em Den Haag, e também, nos políticos aqui na Bonerianos, mas há tempo para ação. Então, eu tenho um par de passos para o lugar, mas não, é bem rápido o suficiente. está tardando hopi, então, a gente não tem a nossa comunidade, não pode guardar mais. Pessoal que já acaba, o estresse estava tão, hopi alto, de anos está ficando, até não conseguir isso. Quem, segundo a senhora, está sofrer mais, essa situação? Qualquer grupo de namoradores, está sofrer mais? para mim, isso é importante, Eu sou a minha isla, eu sou o Bonneiro, e eu sou o meu futuro e eu sou o meu futuro, então eu sou o meu poder, então eu sou o meu direito de ir. Você tem uma experiência, uma situação dura para você? Sim, como jovem, eu sou de 30 anos, eu tenho que começar a negociar, eu tenho que fazer uma coisa que não é uma coisa que é uma coisa que eu tenho, eu tenho que fazer um dia mais cedo, eu tenho que fazer um dia mais jovem, eu tenho que fazer um dia mais jovem, então eu também tenho que ver. Como você pode mudar deuppos, ou se sentir a pergunta mais difícil? Por exemplo, você pode ir em casa? Não, não, eu não tem então. Você pode ficar mais calor, você pode ficar mais difícil? Você pode ver mais tankar, ou você pode sair? Não, como jovem, acabam de começar no seu negócio e tem certos coisas que podem avisar. Aqui há, é uma coisa que é muito caro, decisão que tem que avisar. Já, de como tinha se tanto com o Sina, na Holanda ou outro, comparado com o Guilherme. É uma maneira, é um sistema, de maneira que podemos programar. O Sibu começou a organizar a marcha de protesta aqui, 4 de februário de ano aqui. Remarcado que, na última semana, houve uma discussão sobre a mediunidade social, tocante o carácter da protesta. Houve uma tilda o Sibu com essa intenção política. Apesar de que é aqui, pode olhar diferentes pessoas de diferentes sectores, diferentes gremios e também de diferentes colores políticos. Dizame, é um povo boneriano, tem esperança ainda? O povo não tem outra carga, esperança, o controle da direita? A mim tem esperança, seguro. Mas o povo, a ver, tem que demonstrar que tem esperança para o povo aí delante. Porque, como é, passou a nossa direita, uma situação, uma 10, 10, 10, não permiti machupe com os mesmos, não cumpri. Então, o governo não tem que dar uma cumprida. Porque não tem que dar uma cumprida para a Holanda, para não cumprir com nós, aceitamos, e nós caminamos agora aqui. É uma manifestação aqui, está um señal para a Holanda. O que é o señal está, segundo o povo? É o señal está, que nós estamos cansados, e nós não podemos aguardar mais esse sistema, como é que vai agora aqui. Então, é o señal para a Holanda, é o señal para nós, o governo, aqui na Andambe, que está na rodilla para a Holanda, que está aceitando tudo o coagulado, e não está bem a favor do povo. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.